Do que um homem é capaz Do que um homem é capaz Das coisas que ele faz Para chegar onde cães É capaz de dar a vida Para levar de vencida Uma razão de viver A vida é como uma estrada Que vai sendo traçada Sem nunca arrepiar caminho E quem pensa estar parado Vai no sentido errado A caminhar sozinho Vejo gente cuja vida Vai sendo consumida Por miragens de poder Agarrados alguns ossos No meio dos destroços Do que nunca vão fazer Vão fluindo o recurso Com as sobras do discurso Que servirão para abrir caminho À custo das nossas utopias Usam o recalês Para consumir sozinho Com políticas concretas Impõem essas metas Que nos entram casa dentro Como a trilateral Com a treta liberal E as virtudes do centro No lugar da consciência A lei da concorrência Pisando tudo pelo caminho Para castrar o respeito Mas estarão de virtude O querer vencer sozinho Ficam cínicos brutais Descendo cada vez mais Para subir cada vez menos Quanto mais o mal se expande Mais acham que ser grande É lixar os mais pequenos E escolhe ser assim Quando chegar ao fim Vai ver que errou o seu caminho Quando a vida é hipotocada No fim não serve nada E acaba-se sozinho Mesmo sendo poderosos Tão fracos e golosos Que precisam do poder Mesmo ouvindo tanta gente Para quem é indiferente Passar a vida a morrer Há princípios de valores Há sonhos e amores Que sempre irão abrir caminho E quem vive no passado Há vida que há ao lado Não vai vir a sozinha E quem morra regressando Há vida que há ao lado Não vai viver sozinho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada